Deputado Vadir Damus, Vossa Excelência tem três minutos na tribuna, antes, porém, deputada João Moraes, um registro. Senhor Presidente, eu queria que fosse registrado nos órgãos de comunicação desta casa a reinstalação do Grupo de Amizade Brasil-Cuba, que contou com a presença da embaixadora, competente embaixadora, Maria Helena Ruiz Capote. Na oportunidade, tivemos informações acerca do nível de desenvolvimento das relações econômicas, das mudanças instaladas naquele país do Caribe, para que a perspectiva de cooperação cultural, política, possa se dar. Registro aqui e peço que sejam reproduzidos nos órgãos de comunicação da casa. Vossa Excelência será atendida, nome de deputado. Senhor Presidente, qual a ordem do dinheiro é para começar às 14 horas, Senhor Presidente? O pessoal está aqui a telefone, Senhor Presidente. O Presidente já está vindo. Conceda a palavra por três minutos, nome de deputado.